Com as recriações históricas, a Fundação Batalha de Elisba Rota procura manter viva a memória de uma das mais importantes batalhas medievais. Não é a passagem do tempo que elimina a importância do acontecimento. E eu acho que todas as nações devem prezar a sua história, conhecer a sua história, saber de onde vem, o que é que aconteceu. E este acontecimento foi de uma importância capital para a história do país, para a história de Portugal. E, portanto, eu acho que faz todo o sentido continuar a relembrar dias como estes e manter isso vivo na memória coletiva. No papel de Padeira de Elisba Rota, Vanessa Ornelas considera uma mais-valia recordar a lenda e a história. É muito importante porque a Padeira, sendo uma lenda que, sem várias, não sabemos bem ao certo como era, mas sabemos que ela sempre lutou para defender Portugal e queria participar na batalha. E é muito engraçado, principalmente conhecimentos históricos, as pessoas ficam a perceber como é que as coisas aconteceram e é uma mais-valia. Ocorrida no Planalto de São Jorge, no dia 14 de agosto de 1385, e da qual saiu o vitorioso D. João Mestre de Aviz, a batalha impediu que o Reino Castelo dominasse Portugal.